Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire. Galerinha, faz em 5 dias que eu não posto nenhum vídeo aqui de Free Fire, né, galera? Então, deixa eu primeiro explicar aí por que, galera, que eu dei uma sumida aqui do canal, mano. Eu tava meio doente aí, tô com um probleminha aí de pedra na vesícula, né? Se você não sabe, dá uma pesquisada aí no Google que você vai ter uma ideia do que que é, mano. Só sei que é muito ruim, dói muito e com isso, mano, me impossibilitou de estar gravando aqui uns vídeos para vocês, tá? Então, fiquei muito mal aí desde sexta-feira passada, cara. Então, de lá para cá, eu tô sem gravar vídeo aqui para vocês. Mas hoje, galera, por ser um evento, uma data muito especial aqui no Free Fire, 1º de abril, né? Apesar de ser o dia da mentira, cara, mas nada a ver. A gente tá fazendo aqui um vídeo, cara. Vamos entrar aqui. E eu quero falar para vocês, cara, já deixa um like aí para estar ajudando a gente, beleza? Passa no canal do nosso amigo Snatch, tá aí na descrição, tá? Então, vamos lá. Isso é uma data especial, mano, porque assim, cara, chegou muita coisa bacana aqui, mano, que eu vi aqui no Free Fire. E antes disso, eu só tava entrando e só fazendo as missões diárias ali de três partidas para ganhar aqueles tokens para esse novo passo que a gente vai estar tentando comprar aí no decorrer da semana, né? Para trazer aqui para vocês aí as missões e tal e mostrar para vocês tudo o que que tem. Mas, galera, olha só. Então, vamos lá. Vamos às notícias que chegaram aqui primeiro, né? Por que que eu faço, mano, os vídeos de notícia? Muita gente pergunta assim, ah, pô, mas a gente sabe ler e tal. Mano, mas nem todo mundo tem paciência para estar olhando todos os banners, sabendo todos os eventos. Às vezes, a pessoa, por mais que ela leia ali, ela não consegue entender certinho como é que funciona. Então, por isso que eu faço esse tipo de vídeo para ajudar aí as pessoas que tenham um pouco de dificuldade de entender. E é bem mais fácil você assistir um vídeo e já ficar sabendo de tudo do que você ter que ir lá lendo, jogando e tal, entendeu? Então, deixa um like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Vamos nós. Novo passe de Elite, né? Então, chegou aqui agora para você atualizar já por 600 de diamante, porque antes era a pré-venda. A pré-venda é por 1.200 e agora chegou aqui para a gente por 600. Novo passe de Elite. Só que esse passe de Elite, mano, ele veio muito diferente de todos. Por quê? Porque ele está dando brindes quando você atualiza, tá ligado? Então, aqui ó, brindes na atualização. Só que esse brinde só vai valer até o dia 4, mano, tá? Então, você tem até o dia 4 para você estar atualizando. Eu não vou atualizar hoje, porque ainda é dia 1º. O evento de recarga ainda não mudou, tá? Só vai mudar amanhã. Então, por isso que eu não vou atualizar hoje. Porque o evento de recarga que está ali não compensa para eu atualizar agora, beleza? Então, brindes da atualização. Cartão de sala. Cartão de cupom de desconto. Token Olho de Gato. Se você não sabe o que é esse Token Olho de Gato, mano, link na descrição do canal do meu amigo Snapchat que fez explicando o que é esse Token Olho de Gato, beleza? Ó, período da troca. Ó, os brindes para a atualização é do dia 1º até o dia 4, tá ligado? E para a troca vai até o dia 14. Então, você não precisa bem fazer a atualização e já trocar agora não, porque vai até o dia 14, ok? Ó, quando você entra aqui em atualizar, mano, eu falei, ó, 3 vezes já seguido, ó. Então, atualizar, vem aquele clipezinho, eu vou pular esse clipe, porque a gente já viu esse clipe. Inclusive, a Garena fez esse clipe dublado, não sei se vocês viram lá no canal oficial da Garena aqui do YouTube, tá dublado ele, ó. Atualizar, passe. E aqui tem a opção para você atualizar, né? Por 600, que agora abriu, e essa outra aqui por 1.200, né? Onde você vai estar ganhando aí já 50 emblemas, vai ganhar esse banner exclusivo, vai ganhar esses avatars. Isso aqui, mano, é referente aos 50 emblemas, né? Que você vai fazer, né? Então, você já ganha isso aqui, atualizando por 1.200. Eu ainda não sei qual das duas que eu vou fazer, mano, mas eu tenho que fazer de hoje para amanhã, eu acho. Não sei. Se não der, deixa para fazer só amanhã. Beleza, vamos lá. Vamos fechar aqui. Ó, já abriu aqui, já posso reivindicar aqui. Ok. Beleza. E aqui, mano, são as coisas que tem nesse passe, né? Então, aqui, 50. Mano, isso aqui eu vou pular, porque muita gente já fez. Só vou dar uma olhada nas skins principais. Olha que da hora, velho. Ficou muito bonito, né? Mano, gostei, hein? Ficou legal. Porque tem uma skin feminina que eu achei bonita, ó. Deixa eu ver aqui a M60. A M60, velho, ela tinha que ter. Deixa eu ver se já dá de recuperar aqueles 100 diamantes aqui, velho. Mano, esse vídeo vai ficar grande, que eu vou tentar cortar ele o mínimo, tá? Eu, como eu disse, eu estou bem ruim, cara. Então, não estou conseguindo ficar muito tempo sentado aqui para gravar. Então, vamos ver aqui se eu consigo fazer aqui. Deixa eu ver. Aqui, mano, nessa parte aqui, tem um negócio de coletar aqui, ó. Tá ligado? Recompensas exclusivas do passe de Elite, ó. Eu acho que só vai abrir depois que eu comprar o passe de Elite. Se eu comprar ele, o que vai acontecer, ó? Ele vai liberar aqui 25, tá? Se eu comprei esse aqui, para quem comprou esse passe de Elite aqui, vai abrir mais um aqui. Um ticket de diamante. E para quem comprou esses três passos, vai abrir 75 diamantes, tá? Então, são 100 diamantes que você recupera aí, tá? Então, ele não vai sair por 600, digamos, de diamante. Ele vai sair por 500, né? Se você comprar o de 600, tá ligado? Vamos lá. O emote, né? Esse emote aqui, ó. Mano, que emote puleiro é esse, cara? Que emote é esse, cara? Não. Veja só. O cara joga um salzinho, mano. Como que você vai usar esse emote? Você vai bater o cara, vai correr para cima dele, vai clicar aqui para você fazer esse emote. Mano, que emote é esse, mano? Pô, Garena, aí você sacaneia a gente. A prancha, não achei bonita, porque ela é quase uma cópia daquelas outras pranchas, né? Não tá legal. Não achei legal. Achei que teria que ser uma coisa diferente, mano. Uma forma diferente, sei lá, velho. Essa prancha, não achei legal, não. Caixa de loot. Também não achei bonita. Achei muito simples. Sei lá, estava esperando uma forma diferente. Não sei. Vamos ver o que tem mais aqui. A outra prancha. Essa aqui já ficou muito, muito chamativa. Sei lá, cara. Comenta aí o que você achou das pranchas, mano. Comenta aí, comenta aí. Uma pedra aqui com 180 emblemas. A outra mochila. Essa mochilinha aqui, ó. Até que tá mais ou menos. Até que tá mais ou menos. Não sei, cara. Eu tô meio down para falar sobre isso, ó. Mas comenta aí o que você tá achando desses prêmios. E o principal aqui, mano, que é a skin principal, mano. Achei legalzinho aqui o capacete, bacaninha. A jaqueta, eu achei muito da hora a jaqueta. Sinceramente, a jaqueta eu achei legal. Achei legal a jaqueta. A parte de baixo, eu não achei tão legal porque é bermuda, cara. Eu não me amarro muito em bermuda, assim, velho. Eu acho que tem que ser calça, mano. Tem que ser calça. O sapato, eu achei legal. O sapato, eu achei bem legal o tênisinho aqui. Ficou bem bacana. E como eu tinha falado em outro vídeo, cara. Olha o que que vem aqui, ó. Vem o estilhaço do despertar, mano. Que é pra você usar lá pra... Pra você despertar a Kelly, né. Disseram que depois da outra atualização, talvez venha o despertar do Maxine, né. Do Maxine? Acho que é do Maxine. Tá, então... Não sei ainda, né. Vamos lá. E eu já pergunto aqui pra vocês, cara. Quantas caixas vocês conseguiram pegar aqui, ó. Quantas caixas? Pra quem comprou o Pass. Eu consegui 6, mano, na passada. No dia ali de passada. Comentei quantas caixas você conseguiu. Melhor de 8. Esse evento aqui, cara. Eu ia fazer um vídeo, mas depois como eu tava bem ruim, cara. Inclusive eu tava no hospital quando saiu esse evento aqui, tá. Que é o melhor de 8. É a chance de você ter aqui o Dino, né. O Dino Arco-Íris, cara. Que ele voltou de novo aqui, ó. Através desse evento. Você seleciona dois que você não quer, né. E por nove diamantes você gira aqui, né. Só que a gente sabe, mano, que o último melhor de 8, Foi bem bugado. Que eles mandaram uma skin principal aqui. E depois a mesma skin veio em um Royale. Que foi bem fácil de pegar. Eu mesmo consegui pegar no Royale especial por menos de 500 diamantes. Tá. E aqui eu tinha gastado já mais de 600 diamantes nesse melhor de 8. Pode ser que esse Dino venha também num Royale, hein, mano. Então não sei se compensa você se precipitar agora e tentar pegar aqui, né. Mas fica a critério de cada um. Vamos lá. Eventos no modo CS, né. O modo CS que é o 4 vs 4. Então nesse evento aqui do modo CS, mano. Aqui é que tá a maioria dos prêmios desse momento de atualização aqui do Free Fire. Onde vai ter aí, ó. Logins. Fazer partidas. Fazendo partidas você vai tá ganhando aqui o skin. Caixas. Caixas da Pantera, né. Do Pet Pantera. Mochila. Skin da arma. Só que essa arma aqui, ó. Da MP40 aqui, ó. A MP40. Eu esqueci qual é o modelo aqui. Mas ela não é definitiva. Ela só é por 90 dias. Isso aqui eu achei barrelagem. Eu acho que poderia ser definitiva. Login acumulativo, né. Durante 5 dias você fazendo login. Você vai tá coletando aí, ó. Esses tokens. Tokens não é. Emblemas, né. Do passe de elite aqui. Do passe. Emblemas do passe. Bora pipocar. Esse aqui é um evento de troca. Que você vai tá fazendo aí as partidas. E eliminando oponentes pra você tá ganhando esse token. Pra você tá trocando. Só que aqui já tá falando, ó. Máximo vai ser 65 que você vai conseguir pegar. E esses emblemas você vai poder trocar por cartão de sala personalizada. Né. Vai poder trocar por esse acessório aqui. Que eu ainda não sei se é um capacete. Mas me parece ser um capacete. Tá. Que é um cachorro doidão. Vamos clicar aqui em mais info. Então isso aqui, ó. Vai ser a troca, né. Que depois que você coletar esses tokens. Você vai poder vir aqui, ó. A troca pode começar hoje já. Então você já pode fazer as partidas aí. Já vou tá falando sobre quantas partidas. E quanto tempo você tem que jogar pra você tá ganhando esses tokens. 50 tokens. Excelência. Você vai tá trocando por cartão de sala. Né. Eu já tenho 6. 6 salas. Ainda bem que a Garena não fez igual o Godwin's. Né. Não zerou minhas salas. Eu ainda tenho as 6. É. Com 30 tokens desses. Você vai tá trocando por esse cachorro. É um óculos. É uma cabeça, né. É uma cabeça. É tão fofinho que dá vontade de socar. Muito. Eu vou tentar pegar isso aqui hoje ainda. Pra amanhã eu já gravar o vídeo com ele. Ou talvez a mais tarde eu já grave a tarde. Não sei. Daí depender do jeito que eu tiver aqui. É. Cartão level 6, mano. Aqui ó. Com 20. Nesse aqui eu tenho. Tem um 1, né. Desse aqui ó. Já possuiu. Essa atualização eu não achei bacana. Porque agora aparece aqui, ó. Quantos você já tem quando você clica no evento. Então fica mais fácil pra você não ficar pegando coisa repetida demais, né. Com 15 tokens de excelência você vai poder trocar pela caixa de arma caveira flamejante, né. Essa aqui eu não tenho nenhuma. Você vai pegar 12 caixas dela. Com 15. Com 10. Você vai pegar aqui ó. A caixa de fragmentos da memória da Steph, né. São 5 caixas. E com 2 desses você vai pegar um cartão de fogueira por 24 horas, mano. Que eu acho. Esse aqui você pode trocar infinitas vezes. Esse que você vai trocar uma vez. Esse aqui só uma vez, beleza. Vamos fechar aqui. Troca de token. Esse aqui, mano. Esse token é bem parecido com aquele token de Sakura. Vocês lembram do primeiro passo, né. Esse aqui ó. De 1 a 7 do mês de abril, né. Primeira semana. Vamos aqui ó. Bora coletar. Deixa eu fechar aqui, mano. Que não vai dar pra eu jogar agora, né. Eu tô gravando aqui. Depois a gente joga. Aqui ó. Caixa da Pantera Noturna. Eu tenho 11 caixas dessas aqui, mano. Nem compensa eu pegar isso aqui. Porque eu já tenho a Pantera Noturna. Então se eu pegar essa caixa aqui. Ela só vai me gerar. Só vai me dar cartões. É tipo de scanner. É chamar airdrop. Coisa que eu já tenho de monte, mano. Então não sei se vai compensar eu pegar. Então nem vou pegar. Vou deixar aí mesmo. E conforme você for fazendo os logins diários. Nos 7 dias. Vai dar 8 aqui. 6, 4. Aqui dá 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tokens desse aqui. Tá. E isso aqui você vai tá trocando depois, tá. Já vou mostrar quando é que você vai trocar. Login acumulativo. Né. Isso aqui é pra você. Login acumulativo é todo dia. Durante 5 dias você vai fazer. E olha aqui. Mais uma vez tá aqui. Um estilhaço despertar. Eu já tenho um. Eu preciso de mais um só. Pra eu tá subindo a minha Kelly. De level, mano. Tá. Então com certeza esse aqui eu vou pegar. Vai ser 4 dias. Eu já vou coletar aqui o primeiro. Já pra sumir essa notificação. No quarto dia eu vou poder pegar ele. E vou poder upar a minha Kelly lá, mano. Tá. Até que enfim, né, mano. Esse negócio, mano. De esperar isso aqui, cara. A Garena barrilou. Isso aqui demora demais, mano. Vamos fechar aqui. Vamos ver mais o que que tem. Por enquanto aqui é só. E vamos ver aqui qual que é a skin que tá aqui. Vingador da Justiça. Deixa eu coletar meus ourinhos. Porque eu não deixo passar nenhum ourinho. E vamos aqui nos eventos. Agora vamos ver no total aqui como é que tá. Vamos primeiro ver aqui os eventos do Agente Selvagem, né. Troca. Você já pode trocar aqui, ó. Pra quem fez aquelas missões lá de jogar todas as partidas. Agora você pode trocar aqui, ó. Vou trocar aqui, ó. Aqui são 10. Beleza. Eu peguei 10 estilhaços aqui, ó. Agora não vai dar mais. Como eu disse, o máximo que ia dar ia ser 10, né. Que ia ser 5 pra você trocar aqui. Acabou. Chegou o bônus do Passa de Elite. Quando você atualizar, você vai entrar aqui em Agente Selvagem. E você vai poder coletar aqui o seu cartão de sala. E o seu token Olho de Gato, tá. Pra você resgatar recompensas. Além desses cupons de desconto. E aqui é o banner de atualização, né. Pra você pegar. Na parte de eventos, nós temos aqui, então. O melhor de 8, como eu falei. A semana do CS. Recarga da Raposa. Por isso que eu não vou fazer. Porque essa recarga aqui, ó. Ela vai terminar hoje, tá. Meia-noite termina. Então eu não tenho interesse em pegar esse token Noruiz aqui. E nem essa caixa de arma caveira flamejante. Não tenho interesse em pegar isso. Então eu vou deixar passar hoje pra fazer amanhã, tá. Completar partidas no modo CS. Então aqui é onde começam as primeiras partes do evento, né. Modo CS. Como que vai funcionar? Eita. Jogando 30 partidas pra você conseguir pegar tudo, tá. Jogando 30 partidas no modo CS. Você vai pegar a caixa do itens da dinastia de guerreiro. Tá. Qual que é essa caixa aqui, mano. É aquela que tem o paneolítico. Se eu não me lembro. Se eu não me engano. Tá. Também tem aqui a mochila do coelho. Tá. Isso aqui você vai poder trocar aqui. Jogando 20 partidas. E jogando 30 partidas. Você vai pegar o melhor jogador. Aí a pessoa fala. Ah, porra. Mas 30 partidas, mano. Mano, se liga só, mano. E essas missões aqui você vai fazer que você não vai nem perceber. Porque tem ainda mais missões aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Login. Como eu falei, essa aqui eu não vou pegar. Login do modo CS. Eu já fiz. E o Bora Pipocar, que também é no modo CS, cara. Tá. Então, eu não sei se o modo CS deu uma queda. E a Garena notou que as pessoas não estão jogando tanto mais o modo CS. Por isso que ela colocou esse monte de evento no modo CS. Tá. Ou talvez ela esteja querendo mudar o foco do Free Fire pra modo CS. Modo 4x4, né. Porque, olha só, mano. Aqui ela colocou completar partidas. São 30 partidas. E aqui também, no Bora Pipocar. Ela colocou esses eventos. Inclusive que você tem que jogar 120 minutos. Ou seja, 2 horas de modo CS. Você jogando 2 horas de modo CS. É bem provável que você consiga completar essas outras missões aqui. Que são eliminar 30 inimigos no modo CS. E, consequentemente, você vai estar eliminando também essa outra missão aqui das 30 partidas. Porque em 2 horas, mas não é possível que você não jogue 30 partidas, entendeu. Então, você vai completar as 2 missões praticamente fazendo. Só jogando o modo CS aí por 2 horas. Você consegue fazer tudo isso. E fazendo isso, jogando por 2 horas e matando 30 inimigos. Você vai conseguir aqui, ó. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 31. 31 vai dar. 31, 32, 33, 34, 35. 36 tokens. Tá? Desse aqui, ó. São 36 que você vai conseguir desse aqui. E você vai trocar esse estoque, tá? Aqui, ó. Troca de 1º de abril, não. Troca. Cadê onde é que tá? Onde é que tá? Meu Deus. Troca aqui. Cadê a troca daquela ali, meu Deus? Aqui, ó. Você vai trocar por aqui, ó. Tá? Eu não sei se esse troca, esse bora pipoca aqui. Se ele é evento diário. Porque aqui não tá falando diário. Mas eu acredito que seja evento diário. Porque senão não daria a quantidade suficiente pra gente trocar lá por todos os itens, né? Ou pelo menos pela maioria dos itens, tá? Porque pra você trocar aqui, ó. Por exemplo, são 50 aqui. Então você viu que aqui, né? Você fazendo as missões aqui do primeiro dia, não vai dar 50. Então eu acho que isso aqui não é um evento completo. Eu acho que isso aqui é um evento diário, tá? Por isso que naquele banner lá mostrava 64, se eu não me engano. Mano, é... sei lá, mano. Sei que mostrava lá uma certa quantidade. Tá? Então eu acho que isso aqui não é evento único. É um evento diário. Beleza? E aqui a troca do Zen, que é aquele lá que tá lá no... Pra você girar lá aquele trem lá e pegar esses bichinhos aqui. Como eu disse, né? Que depois que ela lançou essas duas skins lá no melhor de oito. O que que aconteceu? Ela mandou aqui num royale. Então é capaz que aquele dino venha também para um royale, né? Troca de primeiro dia de abril. Isso aqui, mano. Você compra aquela caixinha, tá? Muita gente às vezes tem dúvida. Ah, como é que eu pego esse token? O token skin de prata, mano? É lá no royale, tá? No royale não, na loja. Você compra uma caixa e você vai ganhar um token desse. E você vai poder vir aqui e trocar por qualquer um desses. A caixinha lá custa 99 diamantes. Tá? Então você vai poder trocar por... Eu, praticamente, vou querer isso aqui, ó. Por que que eu vou querer aquilo ali? Isso aqui já não precisa falar mais nada, né, mano? Já tem tudo ali. Por que que eu vou querer aquilo ali, mano? Porque se eu for aqui na loja, vocês vão ver que aquela mesma mochila... Ó, deixa eu ver aqui. Coleção. Ela tava aqui, ó. Eles tiraram ela daqui, tá? E colocaram ela lá. Mas ela tava aqui. Ela custava bem mais, tá? Agora ela não tá mais aqui. Esses caras são espertos, né? Eles tiraram ela daqui. Pra ninguém ver o preço dela. Mas se eu não me engano, ela custava 299 diamantes. Faz um tempo que eu já tava de olho nela. Vamos ver aqui. Aqui o Token de Free Fire não atualizou nada. O Rank de Token não atualizou nada. E aqui é a troca do Zen, né? Que é aquele... Que é a fichinha lá. No Sorte Royale, vamos ver o que que tem aqui. Tem essa nova Sorte Royale aqui. Eu não vou pegar isso. Não me interessei por isso aqui. Mas ele atualizou, mano. Muita gente falou que atualizou aqui. Ó, que veio uma skin nova pra cá e tal. Mas pra mim, no caso, que já tenho ela. Então não compensou. Assim como pra maioria que já tinha aquela skin. Não compensa. Foi uma atualização que não serviu de nada pra gente. Mas quem sabe a maioria que não recarrega o diamante. Que não tem condições. Talvez tenha como pegar aqui, né? Ouro Royale ainda tá essa skin feminina também. Que eu peguei só porque eu tinha ela mesmo pra pegar aqui. Eu tinha os giros. Então peguei. A Arma Royale ainda tá a P90 Vingadores. Que eu achei muito bonita. Mas não vou pegar também. Vou deixar quieto aí. Porque faltou oito dias ainda. Quem sabe venha um desconto pra cá. A Incubadora, cara. Ainda tá a P40. Também não tenho interesse em pegar essa. Muita gente já pegou. Eu já vi várias pessoas usando no lobby essa P40. Mas eu achei ela muito feia. Então não vou pegar ela. Normalmente só pega as coisas que eu gosto, cara. Eu não pego qualquer coisa. Então por isso que eu não vou pegar ela também não, mano. E aqui é onde que tá aquele Royale especial. E é onde você pega o Zen, né? Pra você poder trocar lá por esses itens aqui. E ainda corre a chance de você pegar ela aqui, né? Então não adiantou nada a gente colocar isso aqui no melhor de oito. E depois trazer pra cá. Onde a pessoa aqui com menos de dez giros. Às vezes até com cinco giros. A pessoa consegue pegar ela. Ou seja, gastando trezentos diamantes. Ou cento e cinquenta diamantes. A Garena aqui barrelou. Ou até acertou. Não sei o que foi isso. Mas eu sei que ela barrelou com a galera que jogou o melhor de oito. Galera, esse é o vídeo. Espera aí. O vídeo ficou um pouco longo, cara. Mas é o que eu posso fazer por agora, mano. Depois, quem sabe, no decorrer da semana eu venho trazendo mais vídeos. E pra galera que acompanhou aí os últimos vídeos. Galera tá sabendo que eu tô meio dando uma pausa aqui dos vídeos de Free Fire. Até porque, mano. Eu vou fazer um vídeo depois. Muita gente me pergunta quanto que eu ganho no YouTube aqui. A respeito dos vídeos de Free Fire, mano. Então, quem sabe, eu vou fazer um vídeo aí mostrando. Quanto que eu tô ganhando com os vídeos de Free Fire. E sinceramente, mano. Pra mim não tá compensando não gastar tempo. E tal, isso aqui. Por mais que tenha muito YouTube, mano. Que fala assim. Ah, eu faço isso por amor e tal. Balela, meu filho. Balela. Se faz por amor, então vai fazer no Facebook. Não paga nada, que eu duvido. Entendeu? Então, não é história, velho. Todo mundo que entra no YouTube, mano. É pensando em ganhar, velho. Ninguém entra aqui pra trabalhar de graça. Pra fazer vídeo de graça, tá? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.